Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e a meditação de hoje é para abrir o seu corpo para receber todas as oportunidades, insights e tudo de melhor que o universo tem a te oferecer. É para mostrar ao universo que você está pronto para receber tudo isso e para que ele possa te enviar. Relaxe todo o seu corpo. Deixe que ele fique pesado em direção ao chão. Perceba se existe agora algum músculo tensionado no seu corpo, alguma parte tensa e relaxe, soltando seu corpo completamente. Eu vou contar de 10 até 0 e você vai se sentindo cada vez mais relaxado a cada número. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 7, 6, 5, 4, sentindo seu corpo completamente relaxado. 8, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 26, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 30, 35, 30, 30, 30, 30, 30. Seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Você está agora caminhando por um jardim. É um jardim muito grande, você não consegue visualizar o fim e você também não vê flores, não vê frutos, não vê plantas, apenas a terra e a grama por todos os lados. O jardim está vazio agora, você olha para os lados e não vê flores, não vê frutas, árvores, somente a grama e a terra. Olhando para cima você percebe que o céu está limpo, azul, bem azul, o sol brilha e aquece lá de cima, aquecendo a sua pele. O dia está muito bonito, está calmo, tranquilo, mas aos poucos você vai observando algumas nuvens se aproximando lá de longe. Elas vão chegando devagar, começam a preencher o céu, deixando ele cada vez menos azul, cada vez mais coberto de nuvens. Elas vão tomando conta, tomando conta e você vai observando o formato das nuvens se aproximando. Você consegue observar algum desenho nelas, algum formato específico? De repente as nuvens cobrem o sol e cobrem também todo o céu acima de você, então está tudo mais escurinho e começam a cair então as primeiras gotinhas e por incrível que pareça, as gotas são mornas, agradáveis. E ao observar mais de perto, você vê que elas são coloridas e muito brilhantes, iluminadas. Começa a chover mais forte e você vai molhando o seu corpo e olha para os lados, vendo as gotas coloridas e iluminadas caindo por todos os lados e em seu corpo. O som da chuva está mais forte agora, você vê fios de luz dourados, rosa, violeta, azul, verde, amarelo, laranja. E você sente que essas gotas são poderosas, energizantes, cada uma que te toca. Você vai se sentindo mais forte, mais vivo a cada gota de chuva colorida que te toca. Seus cabelos já estão todos molhados, seus cabelos já estão todos molhados, suas roupas também e a água é morna, deliciosa. Você abre seus braços embaixo da chuva, levanta a cabeça e deixa que a água toque cada pedacinho do seu corpo. Com os braços bem aberto e um grande sorriso no rosto, você olha para cima, deixando que a água caia em seu rosto. Te iluminando, te iluminando, te dando energia, te dando amor, sabedoria, saúde, te trazendo cura e todas as bênçãos dos céus. Você aproveita essa sensação agora por uns momentos, recebendo toda essa energia positiva do universo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E pouco a pouco a água vai diminuindo. Diminuindo, diminuindo. Vai parando de cair lentamente, o som da chuva vai diminuindo, diminuindo. E então aquela festa de cores brilhantes se acaba. As nuvens vão se distanciando, indo embora. Abrindo o espaço novamente para o céu azul ir aparecendo aos pouquinhos lá em cima. E de repente, você sente os primeiros raios de sol tocando sua pele novamente, te aquecendo, começando a secar o seu corpo. Um silêncio toma conta do lugar depois do som da chuva. E então o céu já está totalmente azul de novo. O sol aquece o seu corpo e você começa a observar a sua volta. As plantas estão começando a crescer no jardim. Pouco a pouco você vai vendo plantas nascendo e crescendo por todos os lados. plantas de todos os tipos e tamanhos, de todos os formatos, de todas as cores. Vão se abrindo até mesmo lindas flores, de todas as cores, as mais lindas que você já viu. Árvores estão crescendo, crescendo e você vê nascendo várias frutas. As suas frutas favoritas vão aparecendo na sua frente, pelos lados. De repente o jardim está completamente tomado pelas mais belas plantas, flores e árvores, cheias, coloridas. O jardim está maravilhoso. Assim como o seu coração, como a sua alma e o seu corpo, você recebeu a mesma água mágica dessa chuva especial. E todas as coisas mais lindas e especiais estão florescendo agora mesmo dentro de você. Você sente a energia. Você sabe que é uma questão de tempo para que as oportunidades comecem a chegar até você. Para que os seus negócios e projetos se concretizem. Para que as pessoas certas cheguem na sua vida, na hora certa, no momento certo. Você sabe que tudo vai começar a andar e dar certo da forma que tem que ser, com quem tem que ser, quando tem que ser, da melhor forma possível para você e para as pessoas à sua volta. E você se sente muito feliz com isso agora. Você já sente que tudo está dando certo. Você sente agora essa sensação de felicidade, de alegria, de conquista, de sucesso. porque as águas da chuva mágica te acertaram e você já está preparado. Muito bem. Agora eu vou contar até 5 e a cada número você vai voltando a sua atenção ao momento presente. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. A sua atenção está aqui agora, no momento presente. Você vai sentindo o ambiente ao seu redor. Mexa devagar os dedos das mãos e dos pés. E quando se sentir preparado, abra os seus olhos. Perfeito. Agora você está pronto e aberto. E as melhores oportunidades estão chegando no seu caminho. E você tem muita sorte, muito sucesso e está preparado para fazer as mudanças necessárias para melhorar a sua vida. Muito obrigada pelo tempo que você passou aqui comigo hoje. Namastê. Amém. 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 Érano.